Alguns dias após o suicídio de Rob, um punhado de jovens repórteres apareceu na escola procurando citações. Antes que o corpo docente pudesse expulsá-los, eles se esforçaram para alguém, qualquer um, desse apoio ao ângulo do lobo solitário escolar. Os verdadeiros amigos de Rob se recusaram categoricamente a falar com os repórteres. Mas há um certo elemento entre os jovens que só querem atenção. E os mesmos garotos que apareceram para o aconselhamento de luto, apesar de nunca terem sido particularmente próximos de Rob, foram os primeiros da fila para fornecer cotações. No dia seguinte, o jornal local estava cheio de declarações como Ninguém realmente conhecia o garoto, diz a estudante Melissa Bennett. Para Flecha, isso foi um tapa na cara. O quê? Só porque ela não conhecia, ninguém poderia? Cerca de uma semana depois da morte de Rob, Flecha voltou a me buscar de manhã. E eu não conto? Murphy não conta? Vadia de merda! Ouvi-lo falar sobre a história no jornal, me fez pensar que talvez eu devesse ter falado com os repórteres. Eu não fingiria ter uma visão especial do estado mental de Rob, mas poderia ter sido bom para seus amigos e familiares terem visto algo simples e honesto. Algo que não se encaixasse na narrativa do lobo solitário. Mesmo que fosse para dizer nada mais que ele tinha amigos. Eles simplesmente não estão falando com vocês porque estão de luto seus parasitas sem coração. Eu gostaria de ter feito isso, mas não fiz. Eu também gostaria de poder dizer a vocês que escrevi uma opinião editorial na semana seguinte, criticando os repórteres por entrarem em uma escola e empurrando os alunos ainda se recuperando do choque de perder um colega de classe para jorrar um monte de psicologia popular. Mas isso também não era comigo. Aqui ele era um veterano e eu não conhecia muito bem. Eu tinha feito algumas tentativas tênues de fazer Flecha se abrir sobre o Rob. O melhor que consegui foi fazer com que ele falasse sobre as crianças nas sessões de aconselhamento de luto que não pertenciam ali. Falar sobre eles deixou o normalmente plácido Flecha tão irritado que pensei que ele pudesse ter um aneurisma. Depois disso, desisti rapidamente. Assim que resolvi não me intrometer na vida de Flecha, nossos passeios matinais se tornaram quase confortável. Nossa amizade casual era como um joelho se recuperando de uma lesão. Tudo bem desde que não colocássemos nenhum peso nele. E esse ainda era o estado das coisas no dia em que voltamos para a escola depois do aniversário de Drill Deluxe. Hoje em dia, rastrear a história que me levou ao pináculo teria sido moleza. Eu poderia digitar aquele pequeno trecho rimado da nota de suicídio de Rob no Google e ter minha resposta em segundos. Mas a internet não era tão robusta naquela época. Inferno. Eu tenho certeza que em 1999 eu ainda estava usando o Hotbot. No entanto, desde o segundo em que voltei da casa de Drill, até as aulas começarem na segunda-feira, passei cada minuto acordado vasculhando todos os livros de lugares assombrados e sites paranormais que eu pude encontrar. Procurando a frase No final do fim de semana, metade do conteúdo da minha estante tinha sido redistribuído por toda a casa. Eu tinha folheado incontáveis páginas de geosites, passando de gif em gif de fantasmas dançantes até meus olhos sangrarem. Mas eu ainda não tinha nada para mostrar. Eu sabia que não poderia falar sobre isso com Flecha. Não diretamente, pelo menos. A morte de Rob ainda era um nervo à flor da pele. Então, eu fui a única pessoa que sabia ainda mais sobre as histórias de terror do que eu. Carrie Assustadora. Crescer na floresta de New Hampshire, no sopé das montanhas brancas, não foi de tudo ruim. Minha escola tinha um clube de caminhada que também nos ensinava habilidades elementares de sobrevivência na selva. Era imensamente popular, principalmente porque culminava em uma caminhada de uma semana, o que significava que você perdia uma semana de aula. Quando caloros, meus amigos e eu nos escrevemos para irmos juntos naquele outono. Mas duas semanas antes do grande evento, tive um caso de infecção de garganta resistente a antibióticos e tive que remover minhas amígdalas. Engraçado. Como o programa era extremamente popular, cada aluno só podia participar uma vez. Mesmo que eu tivesse permissão para fazer minha caminhada no inverno seguinte, ainda era um pouco decepcionante, já que nenhum dos meus colegas poderia vir comigo. Fiquei com um ciúme intenso quando meus amigos voltaram da caminhada mais perto do que nunca, com uma série de piadas e histórias de sua semana na floresta. Mas quando saí para minha própria caminhada alguns meses depois, as coisas no meu círculo de amigos já estavam voltando ao normal. Eu estava principalmente preocupado em ficar preso na floresta com colegas aleatórios com quem eu tinha pouca coisa em comum. Se você nunca passou o dia todo caminhando com uma mochila grande, pode não apreciar o quão cansativo pode ser. Há uma alta taxa de eliminação de crianças que ficam doentes ou jogam a toalha e precisam ser apanhadas e levadas para casa. Há uma taxa ainda maior de crianças que nunca calam a boca sobre o quanto seus pés doem. E quando paramos para almoçar no primeiro dia, qualquer preocupação que eu tinha com a solidão foi substituída pelo meu ódio fervente por aquele grupo de crianças. Aqueles de nós capazes de manter a boca fechada, pelo menos sobre os pés, rapidamente se uniram. Foi assim que me tornei amigo de Carrie Assustadora Peterson. A última pessoa da terra em que eu imaginei que me tornaria próximo. Carrie era uma daquelas pessoas azaradas que parecem cientificamente projetadas para serem perseguidas. Ela tinha quase 1 metro e 80 de altura, bastante acima do peso. Uma porcaria na escola. Pobre, pelos padrões da minha cidade, reconhecidamente a bastarda, e xingava com uma cabeça do tamanho de uma abóbora grande. Eu tive aula com Carrie nos últimos 9 anos, e antes da caminhada, duvido que eu tenha falado mais do que duas palavras com ela. Embora, para ser justo comigo, no ensino médio ela aprofundou seu próprio isolamento da maior parte da classe, tornando-se intensamente gótica no estilo bebê morcego dos adolescentes do final dos anos 90. Havia uma garota loira na caminhada. Acho que o nome dela era Stephanie Foster, que duas horas antes eu tinha achado muito fofa. E apesar dela choramingar, eu ainda estava pensando que gostaria de conhecê-la melhor antes que ela deixasse isso acontecer. Deus, eu só queria perder a escola. Por que temos que caminhar tanto? Eu revirei os olhos, mas não disse nada. Carrie, no entanto, não podia deixar passar. Que diabos você pensou que era uma caminhada? Stephanie olhou para ela como se Carrie fosse algo que ela tivesse raspado do fundo de suas botas. Ninguém está falando com você. E ninguém quer ouvir você reclamar, caramba. Eu não pude evitar. Eu ri. Eu ainda não pensava em Carrie assustadora como uma amiga, mas de repente, ficou muito mais fácil gostar dela. Depois do almoço, nossa fila de caminhantes silenciosos reorganizou nossa ordem de marcha com os chorões na retaguardas e aqueles de nós que podiam manter nossas dores para nós mesmos, liderando o bando. Na hora do jantar, Stephanie e outras três crianças de sua turma, talvez não impressionadas com as salsichas e feijões enlatados que teríamos, decidiram jogar a toalha. Escurece no início do inverno. Escuro e frio. Na caminhada de outono, depois do jantar, meus amigos puderam passear um pouco pelo acampamento. Mas para nós, havia uma coisa a fazer. Ficar perto do fogo. E foi aí que Carrie e eu realmente nos unimos. Alguém, meio que brincando, perguntou se alguém conhecia alguma boa história de terror. Houve uma relutância habitual dos alunos em se apresentar e se colocar lá para ser julgado. E nossos líderes não estavam muito interessados em nada além de verificar nosso trabalho montando as barracas. Mas depois de alguns falsos começos de outras crianças, resolvi contar uma. A história de uma velha que morava no Maine, que foi pega sequestrando animais de estimação e crianças pequenas. Dizia-se que ela era uma bruxa que comia carne de suas vítimas e transformava seus ossos em porcelana. Assim que terminei a história, Carrie começou a contar uma das delas. Nós nos revezamos contando histórias pelo resto da noite. E continuamos contando histórias todas as noites depois do jantar pelo resto da semana. Entre acampamentos, caminhávamos um ao lado do outro. Conversando sobre o tipo de porcaria que parece importante para os adolescentes. E questionando uns aos outros sobre os lugares quentes de paranormalidades locais. De volta à escola, depois da caminhada, manter minha amizade com Carrie provou ser complicado. Meus amigos nunca entenderam realmente o vínculo. Eles não foram maus com ela. Não exatamente. Mas apesar dos meus esforços para trazer-a para o rebanho, eles nunca a abraçaram. Quanto aos poucos amigos que Carrie tinha, alguns não conseguiam disfarçar seu desdém pelo meu gosto musical e roupas. Enquanto outros eram um tipo de garotos desesperados e pegajosos. Duas coisas que sempre achei difícil de suportar. Mas Carrie era uma das únicas pessoas que eu podia falar sobre perder minha fé. E ela estava sempre disposta a se reunir e ir em uma das minhas caça-fantasmas muito infrutíferas. Então, mantivemos um contato regular. Na segunda-feira, depois da minha conversa com Aline, localizei Carrie assustadora no refeitório, sentado com algum dos outros garotos góticos. Nós conversamos muito depois que Rob se matou. Em parte porque eu sabia que Carrie, de vez em quando, tinha seus próprios pensamentos suicidas. Pode ter sido o cúmulo da estupidez, mas até que Rob Cannon realmente fez isso, realmente acabou com sua própria vida. Algo que eu nunca pensei que pudesse acontecer na minha cidade. Pelo menos, não para alguém que eu conhecia. Depois que Rob fez isso, no entanto, eu sabia que não poderia deixar Carrie escorregar para o mesmo caminho. E por um tempo, dobrei meus esforços para passar um tempo com ela. Mas depois de uma noite particularmente estranha de caça aos fantasmas em Grandfield, bem, voltamos ao status quo. Ei, Carrie, você se importa se eu te roubar por um segundo? Eu perguntei, apontando para o corredor atrás de mim. Quando Carrie se levantou para sair, Kim Murai se inclinou para um de seus outros amigos e disse Ooooooooh Como se ela tivesse acabado de ver algo fofo. O rosto de Carrie ficou vermelho e lançou a Kim um olhar de puro ódio. Esquece isso, vamos! Eu disse. Eu não sabia o que Carrie havia dito a Kim sobre Grandfield, mas com certeza não queria lidar com isso. Uma vez que estávamos no corredor e fora do alcance de qualquer um, contei os eventos da festa de Drew DeLuca. O quê? Ela deixou você ler o bilhete que ele deixou para ela? Mesmo que apenas um mês atrás tivéssemos passado várias horas recebendo palestras de nossos orientadores sobre as diferenças entre depressão, a verdadeira depressão que é uma doença psicológica e estar triste, acho que Carrie ainda tinha dificuldade em acreditar que alguém era mais miserável do que ela era. Carrie se aproximou de mim e baixou a voz para um sussurro. Por que ele fez isso? Foi culpa dela? Eu confiava em Carrie, mas estava relutante em compartilhar muito com ela. Eu odeio admitir isso, mas, apesar de contar Carrie entre meus amigos no ano passado, o rosto bonito de Aline mudou completamente minha lealdade a ela em uma conversa. Eu fui direto ao ponto. Rob escreveu algo no bilhete de Aline. Sei que é de uma história de fantasmas, mas não consigo me lembrar qual. O que ele disse? E a cada hora, vejo o rosto dela, enquanto ela corre a corrida sem fim. Carrie, assustadora, estremeceu. O relógio do viúvo! Eu odeio esse! Enquanto minha história começa com Rob e Kenan se matando, A história do pináculo na floresta começa quase um século antes, na antiga cidade de Enfield, Machaçuts, alguns anos antes de ser destruída. No final da década de 1920, um relogioeiro idoso de Boston casou-se com uma bela jovem, e os dois se estabeleceram em Enfield. Ele era um mestre artesão, o melhor do mundo, capaz de criar máquinas de tal complexidade e precisão que muitas vezes era chamado de Da Vinci da Relogioaria. Uma façanha não pequena, considerando que o próprio Da Vinci havia projetado os automatos de relogioaria. Ela carregava uma grande beleza, refinada e culta. Antes de conhecer o relogioeiro, fora celebrada pelo Branham de Boston por sua inteligência e por dar os melhores jantares. O relogioeiro acumulara uma grande fortuna, mas ele, como todos os grandes artistas, estava insatisfeito com todos os produtos de sua vida de trabalho. Ele queria construir mais um relógio. Um relógio que superaria até mesmo o Rathaus Glockspiel de Monique em sua arte e complexidade. Ele terminou os desenhos do projeto em 1931. E era lindo. Seu design era clássico, mas moderno. Complexo, mas limpo. A cada hora, quando os sinos anunciavam a hora, os automatos dançavam de suas câmaras escondidas e reencenavam simbolicamente diferentes batalhas da Guerra Civil. Todos os dias, contando a história de como o norte veio a derrotar o sul. As cidades de Lowell e Boston queriam desesperadamente a torre do relógio, assim como alguma das maiores empresas de manufaturamento e transporte. Mas antes que a construção pudesse começar em qualquer prefeitura, tribunal ou sede corporativa, a depressão o atingiu. Todos os pretendentes desapareceram rapidamente, um após o outro, deixando o relogioeiro sozinho com seus planos. Miserável e deprimido, o relogioeiro temia morrer antes de ter a chance de ver sua visão completa. Ele decidiu que não deixaria isso acontecer e começou a gastar sua considerável fortuna construindo a torre como um acréscimo à sua própria casa em Anfield. Um dia, com a torre do relógio quase pronta, o relogioeiro voltou para casa depois de pegar uma peça feita sob medida. Ele chegou muito mais cedo do que o previsto para descobrir sua esposa na cama com outro homem, um de seus trabalhadores. O relogioeiro interrompeu na sala e gritou com sua esposa e seu amante. Ele nunca havia se sentido tão zangado ou humilhado em toda sua vida, mas ainda não sabia o que era humilhação. Em vez de implorar seu perdão ou se encolher diante dele ou mesmo fugir da sala com vergonha, a esposa do relogioeiro e seu amante riram dele. Disseram ao relogioeiro que ele era um velho impotente e não tinham medo dele. Corra de volta para suas pequenas engrenagens e molas, disse sua esposa. Talvez, se você se comportar e ficar quieto, eu ainda posso preparar seu jantar hoje à noite. O relogioeiro, em estado de choque, voltou às suas engrenagens e molas. Mas em vez de trabalhar no relógio, ele começou a trabalhar em um plano. Ele removeu os automatos de seus postos e colocou toda a sua escassa força para enrolar a enorme mola que corria sob seus rastros. Ele colocou suas ferramentas para que elas estivessem à mão. E então, ele esperou, ouvindo o ritmo da penetração em seu leito conjugal batendo de novo e de novo contra a parede. Eventualmente, as batidas rítmicas atingiram seu ápice e então se aquietaram. Logo depois, ele ouviu sua esposa chamá-lo. Mas ele não disse nada. Seus chamados cresceram em urgência e o arrependimento penetrou em sua voz. Ela poderia realmente estar preocupada com ele? Depois do que ela fez? Depois do que ela disse? Ainda assim, o relogioeiro permaneceu em silêncio. Quando o operário entrou na sala, que era um pouco mais do que uma gigantesca caixa de engrenagens, o relogioeiro olhou para ele, mas não se mexeu. O trabalhador se inclinou para fora da sala e chamou sua amante. Ele está aqui! Ele não fez nada estúpido, fez? Não, não, ele está bem. O relogioeiro não estava bem. O trabalhador aproximou-se do relogioeiro com a mesma cautela que um homem se aproxima de um cão desconhecido. A culpa é sua, sabe? O relogioeiro, com seus olhos lacrimejantes e sem piscar, apenas respondeu olhando quando o homem mais jovem aproximou-se dele. Uma boa dama, sim, chique. Você não pode mantê-la em uma gaiola, especialmente aqui neste lugar terrível, e esperar que ela não fique entediada. Foi nesse exato momento em que o trabalhador atravessou o caminho dos automatos, e o relogioeiro arrancou o pino que segurava a mola enrolada. O poste, sem o peso de uma figura do tamanho de um homem repleto de engrenagens de metal pesado, correu ao longo da pista e colidiu com a carne macia da perna do trabalhador. O estalo do osso se estilhaçando foi ainda mais alto do que os gritos do homem. A esposa do relogioeiro gritou ao som dos gritos de seu amante. Eu estou indo! Eu estou indo! O relogioeiro pegou a grande chave inglesa e moveu-se ao lado da porta. Quando sua esposa entrou correndo, seus olhos procurando por seu amante, o relogioeiro rastejou atrás dela e desceu a chave em seu crânio. Ela acordou horas depois, com dores agudas percorrendo suas pernas. Ela tentou olhar para baixo, mas sua cabeça estava em agonia para se mover. O relogioeiro estava sobre ela, seu martelo martelando as hastes de suporte de metal em suas coxas. Seu amante já estava montado no posto pronto para substituir o automato e dançar quando a hora chegasse. Assim como no Ratal Gogginspill em Monique, a criação do relogioeiro foi saudado como uma grande conquista artística. Multidões se reuniram na rua anteriormente tranquila para assistir a míriade dos automatos da União e rebeldes correrem ao longo de suas trilhas, dando voltas e mais voltas em uma corrida sem fim. Passaram-se semanas antes que alguém notasse algo errado com os dois automatos. O verniz laqueado se projetava em lugares estranhos e parecia escorregadio, como se estivesse molhado. Então, um dia, o final cedeu. E a multidão, que era principalmente crianças neste momento, assistiu com horror quando dois cadáveres correram pela pista do relógio, perseguindo e esfaqueando um ao outro com as baionetas. Dizem que, mesmo depois que o relógio parou e os amantes foram sepultados, todos aqueles que viram o rosto da esposa foram assombrados por visões dela, correndo sem parar ao longo de sua trilha. Não precisei perguntar por que Carrie, assustadora, odiava a história do relógio do viúvo. Foi ela quem me apontou como as histórias de terror eram frequentemente usadas como forma de controle social. Aqui está outra história em que uma mulher infiel foi condenada à morte por um marido furioso. E, mais cruel ainda, as crianças também foram punidas. Crianças cujo único crime foi ter visto o cadáver da mulher infiel. Um cadáver que, o marido enfurecido, colocou a amostra na torre do relógio. Eu mal podia esperar para contar a Aline. Não tive aula com ela, mas almoçamos no mesmo período. Aline estava sentada em uma mesa com suas amigas. Normalmente, teria sido intimidante caminhar até uma mesa de garotas, a maioria das quais eram bonitas e tonificadas por anos de futebol, rock em campo e atletismo. Mas eu poderia dizer, pelo jeito que Aline estava sentada com sua bandeja no colo, sua cadeira afastada da mesa, que ela não gostaria de nada mais do que uma desculpa para sair dali. Tínhamos permissão para almoçar fora, mas ninguém o fazia durante o inverno. Recebemos alguns olhares engraçados abrindo as portas e escorregando para a grama amarelada. Eu estava ansioso há horas para contar a Aline a história do relógio do viúvo, mas agora que estava sozinho com ela, hesitei em pular direto para isso. Ei, você está bem? Aline se mexeu desconfortavelmente. Sim, mas eu... Bem, eu não tenho me saído tão bem com multidões ultimamente, principalmente quando estou comendo. Estávamos amontoados no canto da porta, tentando usar o prédio para bloquear o vento. Eu estava nervoso quando estendi a mão para esfregar seu braço no que esperava que fosse um gesto de compreensão e segurança. Ela não vacilou, nem se afastou. Ela apenas olhou para minha mão por um longo segundo antes de sussurrar... Obrigada! Comecei a contar a história exatamente como Carrie me contou. Mas eu mal havia começado quando o interruptor virou na cabeça de Aline e ela se lembrou de onde tinha ouvido antes. Acampamentos do Leste de Boston Praticamente todo mundo em nossa cidade foi para um acampamento de verão lá quando éramos criança, porque ficava apenas 15 minutos de Nashua. Um dos conselheiros havia sido como Carrie e eu, e ele costumava se deliciar em contar histórias de terror para os campistas mais jovens. Ele adorava quando as crianças estavam com muito medo para dormir e mantinha seus acompanhantes de cabines acordados a noite toda. Por um segundo, esqueci porque estávamos tentando rastrear essa história e me perdi nas velhas lembranças do acampamento. Mas Aline não. Você acha que tem alguma coisa a ver com o motivo dele se matar? Sua voz estava firme, mas ela me fixou com os olhos e pude ver o quão desesperada ela estava para que eu dissesse que sim. Desesperada para acreditar que não era culpa dela. Acho que ele sofria de depressão. Os lábios de Aline tremeu e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu a abracei. Ei, escute-me. Você não o matou. Aline agarrou a gola da minha camisa de flanela e enterrou a cabeça em meu peito. Fiquei ali segurando-a enquanto ela chorava. Nós dois estávamos atrasados para o quinto período. No final do dia, Flash estava me esperando por mim no estacionamento. Ele já tinha ligado o carro e colocado o aquecedor no máximo. Mesmo assim, estávamos a meio caminho de casa antes que estivesse quente o suficiente para eu abrir minha jaqueta. Ele olhou pela janela. Cara, o que está acontecendo com você e Aline? Eu me virei para olhar para ele. Sua mandíbula estava firme e, pela primeira vez em nossas vidas, Flecha me lembrou de seu pai, Durão. Eu realmente não queria responder a ele. Ela me perguntou sobre uma história de fantasmas. A única resposta de Flecha foi desviar os olhos da estrada. Ele estudou meu rosto por um longo momento antes de finalmente dizer. Qual história? O relógio do viúvo é aquele em que... Eu conheço. Ele apenas sussurrou. Você está com pressa para chegar em casa? Não. Ótimo. Flecha parou no acostamento da estrada, respirou fundo e deu dois socos no volante e começou a berrar. Ele soltou. Tudo o que ele estava guardando na escola. Tudo o que ele estava se segurando em torno de seu pai. Tudo. Aline estava triste, mas Flecha estava se purgando. Durante os dias que se seguiram ao suicídio de Rob, ver as pessoas desmoronando assim era comum. E continuou por mais tempo nas sessões de aconselhamento da manhã. Mas em algum momento, as pessoas voltaram a colocar a guarda. O que tinha sido emoções apropriadas um dia, de repente, voltou a ser um tabu no dia seguinte. E para pessoas como Flecha, elas não estavam prontas para estar naquele espaço emocional novamente. Assim que ele botou para fora a maior parte, começamos a conversar. Realmente falando. Eu sei que é injusto. Disse ele. Eu sei que não é... Quero dizer... Ela sempre tentou ser legal. Mas me desculpe. Eu simplesmente odeio ela. Eu não culpava exatamente Flecha por como ele se sentia. Nathan era um cara legal. Ele sabia que Aline não era obrigada a retribuir os sentimentos de Rob simplesmente porque ele era legal com ela. Mas ele viu seu amigo, vivo ou morto, queimar por quatro horas. E uma parte dele se perguntou se ainda teria acontecido se Aline tivesse dado uma chance a Rob. É muita pressão para colocar em alguém, cara. Eu disse. Eu sei. Lembrei a Flecha de tudo que os conselheiros nos disseram. Que se sentir triste quando você é rejeitado é um comportamento natural e normal. Um comportamento saudável. Você deve se sentir triste sempre que alguém não retribui seus sentimentos. É realmente triste. Mas no entanto, sempre há algo que faz uma pessoa decidir que quer se matar. E não é amanhã ou na semana passada. Não é a gota d'água que quebra todas as costas. É todo o peso que veio antes disso. A doença mental subjacente. Flecha olhou para suas mãos. Eu sei. Não havia convicção em sua voz. Flecha puxou a camisa até seu rosto e enxugou as últimas lágrimas. Ele então ligou o carro e nós estávamos nos movendo e andando em silêncio. Depois de alguns minutos, Flecha falou novamente. Sabe, ele acha... Quer dizer, ele achava que tinha encontrado. Encontrado o quê? O relógio do viúvo. Foi a minha vez de olhar para Nate. Isso é impossível. Você quer ler? A carta que ele me deixou? No período de tempo entre o fim da guerra civil e o início da década de 1920, a população de Boston, Macha Sutts, mais do que triplicou. Na verdade, havia mais pessoas morando em Boston na década de 1920 do que há hoje. Isso colocou uma pressão incrível nos recursos da cidade, principalmente na água potável. Para resolver seu problema de água, a comunidade de Macha Sutts realizou uma série de projetos de obras públicas, redirecionando rios e criando reservatórios. O maior dos quais é o Reservatório de Quabin, no sul do vale Rio Swift, no oeste de Macha Sutts. O reservatório de Quabin cobre quase 40 milhas quadradas e possui impressionantes 180 milhas de costa. Criar o Quabin significou inundar grande parte do vale do Rio Swift. E parte do Rio Swift abrigava quatro cidades, Dana do Noroeste e Priscot do Noroeste. E Greenwich escavando entre eles e, claro, Enfield, no sudoeste. Enfield, onde supostamente o relógio do viúvo foi construído, agora está submerso por 412 bilhões de litros d'água. Como diabos Robert Cannon teria encontrado alguma coisa lá? O que haveria para encontrar? Sessenta e poucos anos e uma inundação após o fato. E não é como se o Swift River Valley tivesse sido inundado da noite para o dia. As pessoas tiveram anos para se mudar de suas casas e se mudar para fora da zona da inundação. Porque eles deixariam para trás um prédio inteiro. E se estivesse lá, não seria uma torre de relógio espreitando na água que chamaria a atenção? Nunca me senti confortável na casa de Flecha. O primeiro andar parecia um museu. O Sr. Fletcher era rigoroso. Mas era a Sra. Fletcher que queria que sua casa sempre se parecesse com a capa de uma revista de decoração de interiores. Me chame de louco, mas qual o sentido de ter uma casa em que você tem medo de morar? O quarto de Flecha, por outro lado, tinha o problema oposto. A primeira vez que vim por insistência da Sra. Fletcher, tive que tirar meus sapatos para subir e depois colocá-los de volta no quarto de Nate. Porque, embora ele tivesse certeza que havia um caco de vidro quebrado em algum lugar, Flecha não tinha certeza de onde. Como você pode imaginar, Nathan Fletcher e sua mãe brigavam bastante. Flecha gesticulou para sua cama e eu me estacionei no canto dela onde tinha menos roupas sujas. Os poucos bens valiosos que ele possuía, Flecha guardava na gaveta inferior da direita da sua cama. Mas não foi de onde ele tirou a carta de Robby. Não. A carta ele guardava em um livro em cima da mesa da cabeceira. Ocorreu-me que ele devia estar lendo isso com frequência. A invasão de privacidade que sentira ao ler a carta de Aline não foi nada comparado à leitura de Flecha sentada ao meu lado. A carta era exponencialmente mais pessoal. Robby foi exposto na página. Ler isso me fez sentir como se eu o tivesse encontrado nu. Enquanto a carta que Robby deu a Aline revelava um pouco sobre ele e quase nada sobre ela, esta carta revelava muito sobre Robby e Flecha. Flecha e Robby se uniram quando Robby era novo e Flecha estava passando por sua fase estranha. Aparentemente, eu estava errado sobre Flecha não se abalar sempre que dizia alguma coisa errada. Afetuoso, engraçado e confiante com seus amigos, Flecha passou a maior parte de sua adolescência com medo de falar em público. Talvez eu não tenha notado porque ele era mais velho e eu meio que o admirava. Ou talvez eu tivesse muito absurdo em minhas próprias inseguranças para ver que alguém tinha as suas. De qualquer forma, era novidade para mim. A nota de Robby para Aline tinha expressado um certo grau de culpa por deixar todos para trás para lidar com as consequências de sua morte. Mas na carta que ele deu a Flecha, a culpa que ele articulou era por ter vivido. Ele se desculpou profusamente por ter sido um fardo. Ele se descrevia alternadamente como um bebê e um sanguessuga. Um drenador para qualquer um, tolo o suficiente para se aproximar demais dele. Embora soubesse que ninguém veria como ele se viu, Robby viu seu suicídio como um ato de caridade. Ele estava livrando seus amigos e familiares de si mesmo. Apesar do meu desconforto ao ler a carta tão pessoal, devorei cada palavra. Eu consumia a carta, esperando que, depois de cada linha, a próxima finalmente esclarecesse para mim o que Robert Kinnan tinha a ver com o relógio do viúvo. E finalmente, escondido em meio a uma lista de suas razões pelas quais ele queria seguir em frente, estava o que eu estava procurando. Em breve me juntarei a eles, olhando para o rosto dela enquanto ela corre a corrida sem fim. Olhei para cima, desapontado e irritado com o quão pouco Robby havia escrito sobre o relógio do viúvo. Para encontrar Flecha balançando para frente e para trás em sua cadeira. Isso me fez sentir um pedaço de merda. Você disse que ele achou que tinha encontrado. Sim. Aonde? Nathan Fletcher olhou para mim com os olhos lacrimejantes e me contou tudo. A medicação de Robby manteve sua depressão sob controle nos últimos três anos. Ele ainda tinha crises, mas eram menos frequentes e menos graves do que antes. Junto com sua disposição muito melhorada, Robby também estava dormindo melhor, comendo mais e sua energia estava muito alta. Mas ele nunca foi exatamente feliz. Veja, isso é algo que a maioria das pessoas não entende sobre a depressão. Não é um estado de humor. É um transtorno. Ter os sintomas de seu distúrbio sob controle não deixou Robby feliz. Apenas não o deixou deprimido. Robby ainda lutava para se encaixar e aproveitar a vida. Ele ainda era impopular. Ele ainda era incompreendido. Uma das poucas coisas que Robert Cannon realmente gostava era correr. Ele gostava especialmente de cross-country. Se eu tivesse que adivinhar o apelo que a corrida de uma longa distância tinha para Robby, eu diria que, para alguém que sempre se sentiu mais solitário na multidão, deve ter sido um alívio estar realmente sozinho. Só ele, a floresta e a próxima milha. E o reservatório de Quabin oferecia muitas milhas próximas. Robby vinha explorando as trilhas de Quabin desde criança. Quando moravam em Amstert, sua família costumava visitar o Quabin nos fins de semana. Eles caminhavam ou faziam piqueniques. Ocasionalmente, o Sr. Kenan levava seus dois filhos para pescar. Quando adolescente, Robby procurou qualquer desculpa que pudesse encontrar para chegar lá e simplesmente ir, um pé na frente do outro, até o pôr do sol, quando os visitantes tinham que sair. Naquele verão, o verão de 1999, Robby deu muitas desculpas para visitar o Quabin. Ele tinha, pela terceira vez, reunido coragem para contar a Aline e a Amniv o que ele sentia por ela. E pela terceira vez, ele foi repreendido. Desta vez, um pouco menos gentilmente do que antes. Isso deixou Robby com uma impressão crescente de que o amor de sua vida o achava assustador. Correr era a única coisa que tirava sua mente disso. Os Fletchers tinham três meninos. O mais velho, Samuel, que foi para a faculdade e, após a formatura, encontrou um trabalho no departamento de TI na universidade. Fletchers visitava seu irmão com frequência e, sempre que o fazia, Robby pegava carona até o Quabin. Normalmente, Fletchers o deixava de manhã e Robby ou era pego pela família que ainda tinha em Amnistad ou ligava para o irmão de Fletchers do centro de visitantes no extremo sul da represa de Winson e Fletchers vinha buscar ele. Certa vez, Robby perdeu a noção do tempo e se viu após o pôr do sol a quilômetros do centro de visitantes. Foi quando os ouviu pela primeira vez. Os sinos badalando a hora. Eles mal eram detectáveis, como se estivessem viajando uma grande distância. E tinham uma qualidade estranha e abafada, que os fazia suar suaves e profundos. Robby parou de correr e escutou. Ele esqueceu tudo sobre Aline. Esqueceu de entrar em contato com Flecha. Esqueceu que estava a uma hora de carro da pessoa mais próxima que conhecia. Ele parou na floresta e virou-se contra o vento para ouvir este belo som. Se ele era parecido quando os que eu ouvi pela primeira vez foi dominado por uma sensação física. Uma sensação como escorregar para debaixo do cobertor quente em uma noite fria. E então, eles se foram. Robby se viu mais uma vez na floresta escura, sem ideia de como chegaria em casa. Há um estacionamento de trailers um tanto incomum em Macha Suts. Há alguns quilômetros do sudoeste de visitantes. Robby teve a sorte de ser pego na estrada por um de seus moradores. Ela provavelmente mal tinha 40 anos, mas parecia que estava chegando aos 60. Fumava continuamente e foi quem contou a Robby sobre, como ela chamava, o pináculo na floresta. Para ela, o pináculo na floresta não era uma história de terror. Era simplesmente um fato da vida. E como era melhor evitar curvas cegas e buracos. Ela não tinha um relato em primeira mão, mas ouvira muitas histórias. Ela sabia que alguns dos garotos de seu estacionamento de trailer gostavam de ficar bêbados, chapados e mijando no reservatório tarde da noite. Eles ficavam um pouco entusiasmados com a ideia de que, em algum lugar de Boston, algum garoto graduado de Harvard estava bebendo suas urinas. Ocasionalmente, um desses meninos voltava ao seu trailer inquieto por ter ouvido a misteriosa beleza dos sinos. Veja, o reservatório de Quabin é salpicado de ilhas. A mulher disse que a fonte dos sinos estava em uma delas. Uma ilha ao norte de onde a velha estrada de Enfiduer se transformava em Quabin Hill. Em algum lugar, escondido nas árvores da selvagem ilha, um pico de uma antiga torre, do tipo que você pode ver no topo de uma igreja, se projeta do chão. De vez em quando, alguém o procurava, mas nunca mais voltava. O boato no estacionamento de trailers era que, em 1996, John Wilkins e sua prima Anna o encontraram, mas apenas John voltou. Ele se matou cerca de um mês depois. Desde então, as mães do parque têm mantido uma vigilância extra em seus meninos. Robbie realmente não acreditava em nada disso. Ele não era como eu. O pináculo na floresta não era uma busca espiritual. Ele não estava tentando se agarrar aos últimos fragmentos remanescentes de sua fé. Ele só queria ouvir aquele som novamente. Ouvir os sinos enquanto eles badalavam a hora. Fazer com que essa sensação de calor e segurança o invadisse. Nas semanas que se seguiram, Robbie não pensou em nada além do som dos sinos. Flecha pensou que Robbie estava enfeitando demais o incidente, deixando sua memória tirar o melhor dele. Mas Robbie estava convencido de que era o som mais bonito que ele já tinha ouvido. Insistiu que algo nos sinos envelhecidos, ou o vento que carregava o badalar pelos bosques, ou a acústica da rocha e da sujeira ao redor do pináculo, emprestava a eles uma qualidade etérea. Ele estava determinado a encontrar o pináculo. Robbie começou a pesquisar o coabin e não demorou muito para que ele percebesse a conexão entre o pináculo e o relógio do viúvo. Ele descartou a história de fantasma, mas ficou empolgado com o fato de um mestre artesão ter vivido em Anfield e investido sua fortuna na construção de uma torre de relógio completa com sinos e carrilhões. Flecha estava cético. Se Robbie ouviu alguma coisa, deve ter vindo de algum outro lugar. Uma cidade vizinha, uma igreja adequada. Os sinos da torre pesam centenas, se não milhares de quilos. Quem estaria tocando eles? O vento? Precisaria ser um furacão. Mas Robbie não se incomodou. Ele estava decidido a encontrar o pináculo na floresta. Ele ia ouvir os sinos novamente. E Flecha não via mal em deixá-lo tentar. Uma semana antes do início das aulas, Flecha partiu para Armistar, com Robbie a tiracolo. Os dois passaram a noite com Samuel e seus amigos, antes de cortar por volta das 15 para as 10 e seguir pela Rota 9 até chegar à velha estrada de Anfield e Ware. Eles estacionaram o carro perto do estacionamento de trailers e subiram mais ou menos 3 quilômetros até a margem do reservatório mais próximo das ilhas. Um dos quais, Robbie, tinha certeza que abrigava o pináculo da floresta. Cada um usando trajes de banho por baixo da roupa, eles simplesmente se despiram, esconderam suas coisas e entraram na água. A ilha mais próxima fica a cerca de 200 metros da costa e Flecha, que nunca foi um bom nadador, rapidamente percebeu que não tinha coragem para chegar lá. Depois de uma breve discursão enquanto andavam na água, Flecha voltou e Robbie continuou sozinho. Eles concordaram que Flecha encontraria Robbie na Rota 9 às 4 da manhã. Flecha ficou sentado no porta-malas do carro por horas, matando mosquitos e ouvindo sapos e grilos. No começo, ele estava um pouco preocupado com Robbie. Depois, ficou chateado por Robbie ter ido sozinho. E depois, ficou preocupado novamente. Flecha colocou o alarme em seu relógio por volta das 1h30. Deitou-se no banco de trás e adormeceu, desejando estar bêbado na casa do irmão. Flecha acordou com a porta do lado do passageiro sendo aberta. Robbie pulou e fechou a porta. Dirija, dirija, dirija! Flecha se arrastou para o banco da frente, supondo que os funcionários do parque ou a polícia estivessem em perseguição. Ele ligou o motor e saiu do estacionamento de trailers. Flecha já estava de volta à rota nova antes de arriscar olhar para o amigo. Robbie estava em pânico. O que aconteceu? Robbie não disse nada. Ele apenas se esforçou para recuperar o fôlego enquanto olhava para o reservatório. A adrenalina de Robbie sumiu enquanto Flecha dirigia. Quando eles chegaram ao apartamento de Samuel, Robbie estava praticamente catatônico. Levei semanas para arrancar isso dele, disse Flecha. Mas ele viu algo lá. Ele encontrou o pináculo? Eu perguntei. Flecha assentiu a cabeça positivamente. E ele entrou? Então. Ele entrou?